Quais são as situações que fazem com que a gente tenha uma gestação ectópica? Ou seja, doutor, o que eu fiz para ter uma gestação ectópica? Por que essa gestação ectópica acontece? Acontece pela seguinte ração. A principal causa é por causa de que a trompa que deveria levar aquele óvulo que foi fertilizado pelo espermatozoide, que está já evoluindo, ele precisa ter uma velocidade aí de 5 a 6 dias para entrar dentro do útero. Se a trompa, por alguma razão, não consegue levar esse embrião, esse embrião tenta se fixar, indiferente do lugar onde ele estiver. E as 6 a 7 dias depois de fertilizado, esse embrião tenta se fixar onde ele estiver. Se ele está dentro do útero, ele se fixa dentro do útero. Se ele está na trompa, se fixa na trompa. Se ele está no ovário, ele tenta se fixar no ovário. Então, quais são as causas? As causas são todas aquelas que alterem a chance desse embrião chegar dentro do útero. Por exemplo, a trompa é um tubinho muito fininho, muito mais fino do que isto. Mas se eu tenho, por exemplo, uma infecção dentro do útero, tive uma infecção e essa infecção estava por sair pela trompa e meu corpo fez o quê? Ele falou, não, nós vamos lutar aqui. E por dentro da trompa houve uma cicatrização, houve uma luta entre alguma bactéria e teu corpo, e as células do teu corpo produzem uma cicatrização. Essa cicatrização fez o quê? Deixou a trompa com uma área mais fininha ou cicatrizada. Como quando a gente tem, por exemplo, uma cicatriz na mão, o que acontece? Ela fica, a pele, às vezes, um pouquinho mais apertada, um pouco mais dura. E aqueles cílios que estariam dentro da trompa, aqueles cílios que levam aquela gravidez para dentro do útero, eles, infelizmente, podem estar alterados. De repente, o embrião que deveria passar de uma parte da trompa para dentro, ele fica parado aí. Então, todas as alterações, como infecções, por exemplo, do lado de dentro da trompa, acontece isto, porque teu corpo sempre quer, não quer deixar que essa infecção passe para dentro do teu corpo, para dentro da pélvica feminina. Então, entrou no útero e ele briga para que não saia pelas trompas. Altera a estrutura da trompa, altera aqueles cílios que levariam esse embrião para dentro do útero, e é aí onde acontece essa gestação que não chegou dentro do útero, por isso que ela se fixou. Então, nós temos o que aí? Infecções. E como nós vamos prevenir essas infecções? Doutor, se eu tive uma infecção, de onde que veio essa infecção? Essa infecção, em geral, é uma infecção de transmissão sexual. Em geral, é uma bactéria superfrequente que se chama clamídia. Mais de 90% das pessoas tiveram contato com essa bactéria que se chama clamídia, de transmissão sexual super, super, superfrequente. Então, nós sabemos que vocês, com preservativo, por exemplo, vocês vão evitar, ai doutor, mas isso não sei o que, que não é frequente, etc, etc, etc. Sim, é superfrequente ter clamídia. Você não sente nada, o parceiro não sente nada, mas essa bactéria entrou dentro de você, ficou brigando lá na trompa e pode alterar tua trompa, e você no futuro pode ter uma gestação ectópica. Ou pior ainda, você pode ter uma obstrução das trompas e não engravidar. Então, se cuidar das doenças inflamatórias pélvicas, ou seja, infecções na pelve por causa de transmissão sexual, é um dos pontos mais importantes para vocês evitarem a alteração da estrutura das trompas e a futura aumento das chances de uma gravidez ectópica. Obrigado. Obrigado.